Seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé, pessoal, para a gente estar abençoando esse homem de Deus, para que ele possa estar sendo canal de bênçãos nas nossas vidas. Amém? Estendam suas mãos para cá, por favor. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor meu Deus, e nós colocamos na Tua presença também o Pastor Magli. Que o Senhor venha estar usando ele, Senhor meu Deus, da forma que o Senhor quiser. Que o Senhor venha estar, Senhor meu Deus, capacitando cada dia mais, trazendo à memória tudo aquilo que ele preparou. E que o Teu Espírito Santo possa estar convencendo os nossos corações e usando a vida dele para transformar as nossas vidas. Obrigada desde já por tudo que o Senhor vai fazer por nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa agitação aí, se for para Jesus, está pouco. Se for para Jesus, está pouco. Cadê a agitação para Jesus aí? Glória a Deus. Amém? Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo. No livro de Jó, capítulo de número 6. Enquanto você encontra, enquanto você abre, quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao pastor Eberson, que me trouxe o convite, a oportunidade. Que Deus abençoe você, tua casa, teu ministério, tua igreja. Posso prosperar cada dia mais. Agradecer ao pastor Clarimundo, nosso pastor. Ontem, enquanto o Guilherme Batista, ele falava aqui da importância. Ele falava que nós estamos colhendo hoje os frutos da geração passada. Então, eu penso que nós temos muito que agradecer ao Senhor, olhar muito para essa geração que passou. Ontem, aqui pela manhã, eu me senti aos pés de Gamaliel, ouvindo o pastor ministrar. E todas as vezes que eu o vejo falar, a pergunta que não sai da minha cabeça. Quantos terabytes tem o cérebro desse homem? Gente, o que é isso? É incrível. Nós tendemos a admirar nas pessoas aquilo que tem alguma falta em nós. E eu tenho uma dificuldade muito grande de memorizar detalhes, datas, números, nomes. Então, quando eu vejo o pastor Clarimundo contar uma história, que é uma coisa que eu sou apaixonado, história. Eu me conecto muito com histórias. E quando eu vejo ele contar a história com aquela riqueza de detalhes... Não, ontem, na hora que ele falou, a rua e a placa da... Amém. Quando eu ouvi ele falando o número, os detalhes da placa da igreja, eu falei, gente, são mais de 1.300 igrejas, o homem lembra o endereço, pastor. Aí eu falei, não, tem que respeitar isso. Quem encontrou aí? Jó, capítulo de número 2. Jó, capítulo de número 2. Capítulo 6, perdão. Verso de número 14. Diz assim, Ao que está aflito, a compaixão deve ser mostrada por seu amigo, ainda que ele abandone o temor do Todo-Poderoso. Verso 26. Imaginai reprovar as palavras e os discursos de quem está desesperado, que são como o vento. Verso 27. Sim, oprimes o órfão e cavais uma cova para o seu amigo. Amém? Podem se assentar. Agradecer também o apoio da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, lá em Niquelândia, a igreja mais linda das mais de 1.300 igrejas do Ministério de Anápolis. E se alguém duvidar, é só ir lá conhecer. O convite está aberto. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, nessa manhã, eu gostaria de estar, antes de fazer uma aplicação prática da palavra, eu queria que você meditasse, pensasse algumas coisas comigo, para que nós possamos entrar naquilo que Deus colocou no meu coração já há alguns dias para estar ministrando nesse dia, nesse congresso. todos os holofortes, o foco da mídia, por que não dizer o nosso foco pessoal, nesse exato momento, está para o conflito da Ucrânia e Rússia, ou Rússia e Ucrânia, como você vê. E isso é preocupante, e isso de fato chama a nossa atenção, porque nós acabamos de sair, ou estamos saindo ainda, de uma verdadeira guerra biológica, e os conflitos, eles nos assustam, eles nos trazem medo, eles implicam insegurança, eles trazem um certo receio da nossa parte. Quantos mortos, quantas pessoas perderam a vida durante a pandemia, durante a Covid, quantas pessoas perderam a vida em grandes conflitos que nós vimos, nos assistimos ao longo da história. Outro dia, vendo a notícia, eu ouvi alguém dizer assim, dizem que, na verdade ele disse assim, eu sinto saudades, da época que eu estudava história, e sinto medo, de fazer parte da história. porque nós fazemos parte, estudamos a Primeira Guerra Mundial, estudamos a Segunda Guerra Mundial, tantas outras guerras, tantas outras aflições que a humanidade passou, e nós estudamos, mas Covid-19, pandemia, nós vivemos. e estamos vivenciando, assistindo de perto, um conflito, um tipo de conflito, um modelo de conflito, que a gente já nem, o mundo já nem acreditava mais, que assistiria, um conflito armado. Mas eu gostaria de, nessa manhã, tirar o seu foco da mídia, tirar o seu foco daquilo que é aparente, e eu gostaria de te fazer pensar, juntamente comigo, nessa manhã, a respeito de um conflito silencioso, um conflito que muitas vezes não é visto, um conflito que nunca, muitas vezes não chama, não prende a atenção, ou a atenção não é dada, ou pelo menos a atenção devida não é dada. E por que não damos atenção devida a esse tipo de conflito? Eu poderia dizer que esse tipo de conflito, ele é um conflito tão sério, tão sério, que talvez, esse conflito que eu quero, nessa manhã, tratar com você, ele ceifa muito mais vidas, que muitos conflitos armados, que muitos conflitos que chamam, o foco, a evidência da mídia. Eu gostaria de te fazer, pensar hoje, de te chamar, a pensar comigo, a respeito dos conflitos, que eu e você passamos, eu quero convidar você, nessa manhã, a pensar um pouco, sobre os nossos conflitos internos. Sabe por quê? A pandemia está passando, e eu quero declarar, nessa manhã, que ela passou, eu quero tratá-la como, de fato, passou. Grandes conflitos, da humanidade, passaram. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, o difícil, não é lidar, com o conflito, aparente. O difícil, meu irmão, não é lidar, com as histórias, com as vivências, que você vai passar. Talvez, o mais difícil, seja, carregar o resultado, do conflito. Os maiores problemas, que a Covid, vai deixar, os maiores problemas, que a pandemia, vai nos deixar, nós ainda estamos, começando a enfrentar. E muitas vezes, são os nossos, conflitos emocionais, voltando a falar, sobre as histórias, as histórias, do pastor Clarimundo, quando ele falava ontem, que quantas vezes, ele precisou retomar, quantas vezes, ele precisou recomeçar. Foi dito ontem também, que a vida fora do jardim, é um contínuo recomeço. Não tem como, não recomeçar, é só olhar para o relógio, hoje nós estamos recomeçando. A cada dia desse congresso, é um recomeço. A cada um dia, um dia de vida, da sua história, é um recomeço. Mas a história, a questão que eu quero chamar, a sua atenção hoje é, muitas pessoas, não estão conseguindo recomeçar. Muitas pessoas, se sentem no dia de hoje, incapaz de recomeçar. muitas pessoas, como eu e como você, Eclesiastes capítulo de número 9, vai dizer o seguinte, que o dia mau, o dia da aflição, o dia que alguma coisa, acaba na sua vida, ela nasce para o ímpio, mas também ele vem para o justo. só que também, o verso de número 4, diz o seguinte, que enquanto a vida, a esperança, é melhor um cão vivo, do que um leão morto. Por isso, eu queria que você, nesse momento, levantasse a sua mão, só quem tem vida, só quem está vivo ainda, só quem está respirando, eu gostaria que você, glorificasse ao nome de Jesus, sabe por quê? Porque ainda existe, possibilidade de recomeço. Eu não sei qual foi o ciclo, que se encerrou na sua vida, eu não sei o que foi que acabou, eu não sei o que foi que finalizou, sabe? Mas eu quero declarar-se para a sua vida hoje, é tempo de recomeço, se você entrou, neste ano de 2022, se você entrou, nesse congresso, talvez, carregado. Tem muita gente, que veio para cá carregado. Tem muita gente, que não tinha uma intenção, uma motivação real, de vir para cá, veio carregado. Por que não dizer, que tem dia, que você levanta, e você precisa ser carregado? Por que tem dia, que as forças acabam? Por que tem dia, que as forças se vão, as forças se acabam, as forças vão embora? Pastor, isso é porque o camarada, não conhece a Deus ainda. É porque ele não teve, um encontro real com Deus. deixa eu te falar, o capítulo de número primeiro, os primeiros versos do livro, que acabamos de ler, Jó, diz o seguinte, que Jó, me ajuda aí, era um homem, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. mas a aflição chegou na casa de Jó. Jó tinha uma vida plena, uma família, com dez filhos, fontes de renda, que a Bíblia diz que ele tinha ovelhas, tinha camelos, tinha jumentas, mas tinha estabilidade na casa, uma família plena, porque o texto é bem claro e diz que os filhos de Jó se reuniam uns nas casas dos outros, para ter comunhão uns com os outros, família unida irmão, família plena, o texto diz que Jó, né, ele orava pelos filhos, para caso se os filhos viessem cometer algum pecado, irmão, o homem era crente, foi falado aqui ontem, e foi feita uma estatística aqui, que a maior parte de nós, não dedicamos 1% do nosso dia em oração ao Senhor, Jó orava não só por ele, mas pelos filhos dos quais ele via plenitude, para si acaso, irmãos, Jó, de fato, era um homem que nós podemos nos espelhar, mas a aflição chegou na casa de Jó, perdeu todas as suas fontes de renda, falência financeira, perdeu os filhos, eu conheço pouca dor, pior, e olha que eu nunca passei, mas das dores que eu já vivi de perto, talvez a maior dor que exista, é a dor de perder um filho, você imagina perder 10 filhos no mesmo dia, Jó perdeu tudo isso, e essas eram as circunstâncias, meus queridos, que envolviam Jó, e a situação de Jó era tão caótica, e no dia que você está assim, no dia que parece que algumas coisas acabaram, e olha que, muitas vezes, nós perdemos a motivação, perdemos o ânimo, para recomeçar coisas simples, às vezes você perde um ano de escola, você não tem ânimo para recomeçar, sabe, às vezes você perde um emprego, você não tem ânimo para recomeçar, às vezes tem jovens, perdendo o ânimo para recomeçar, porque perdeu o namoro, porque perdeu o iPhone, porque perderam coisas que são simples, e estão travadas, e se sentem impossibilitadas, de recomeçar, talvez se você encontra nesse momento, nesse dia, deixa eu te falar uma coisa, e olha para mim, eu não estou fazendo isso, e falando isso para te acusar, sabe por quê? Sofrimento, não se mede, olha para mim, sofrimento, não se mede, o que te faz sofrer, pode ser muito simples para mim, mas às vezes, o que é muito simples para mim, te faz sofrer, sofrimento é uma coisa, que não tem como a gente medir, e quando eu digo, eu digo que essas estatísticas, quando eu falo sobre essas estatísticas, desse conflito, quando eu digo que os conflitos, os nossos conflitos emocionais, tem matado, muitas vezes, mais que muitos conflitos armados, irmãos, eu estou falando sério, eu estou falando sério, sabe, a cada mil mortes no mundo, que ocorre em todos os dias, uma, é por causa suicídio, uma pessoa que morre por dia, de cada mil mortes, uma, foi porque, não conseguiu recomeçar, rapaz, mas uma pessoa que tira a vida, isso é falta de Deus, não é, depressão, adoecimentos psíquicos, não são frescura, não são falta de Deus, estou falando para você, vou te provar, livro de Jó, capítulo de número 2, versículo de número 3, o verso primeiro, disse assim, depois disso, depois disso, depois que Jó perdeu tudo, que Jó se viu, numa situação, que ele tinha que recomeçar, por quê? Porque estava vivo, irmãos, nem sempre estar vivo, é uma vantagem, nem todo mundo, que está vivo, está agradecendo, está louvando pela vida, porque às vezes, escuta o que eu vou falar agora, pode parecer forte, mas tem dia, que morrer, pode parecer, a única solução, talvez o caminho mais fácil, quem tira a vida, não desistiu da vida, não aguenta mais carregar a dor, e Jó falou e disse, pareça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um menino, homem, um filho homem, que aquele dia seja trevas, que Deus não o considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele, verso 10, porquê? Porquê? Porquê não fechou as portas do útero de minha mãe? Nem escondeu a tristeza de meus olhos? Porquê eu não morri desde o útero? Porquê eu não entreguei o espírito, quando eu saí do ventre? Porquê me ampararam os joelhos? Ou porquê os peitos me amamentaram? Porquê agora eu deveria estar deitado e quieto? Deveria ter dormido, e então eu estaria em descanso, com os reis e conselheiros da terra, que edificaram lugares assolados para si mesmos, ou com príncipes que possuíam ouro, que encheram suas casas com prata, ou como em um oculto nascimento prematuro, eu não existiria, como os bebês que nunca viram a luz. Ali, os perversos cessam de perturbar, e ali, descansam os cansados. Porquê se dá a luz ao infeliz? E vida aos amargurados de alma, que anseiam pela morte, mas ele não vem, e cavam para ela, mais do que por tesouros ocultos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você percebeu. Eu não sei se você está percebendo no texto. Mas Jó, pediu a morte. Jó não amaldiçoou a Deus, mas ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. E a pergunta é, para que que eu nasci? Por que que eu não morri? Por que que os joelhos me ampararam no nascimento? Por que que havia peitos para me amamentar? Por que que eu não morri como um feto que não enxerga a vida, que não sobrevive? Assim eu estaria descansando com os reis, com aqueles, eu estaria na sepultura, onde descansam os cansados. Irmãos, tem gente que está cansado de viver. E o mais interessante, pastor, o que que é isso? O senhor vai falar disso, de cansaço de viver para a juventude? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. As estatísticas mostram que, na faixa etária de 15 a 29 anos, suicídio é a quarta causa de morte no mundo hoje. No mundo, perdendo apenas para acidentes de trânsito. Você já viu, por acaso, jovens, adolescentes, se automutilarem? Mutilação? Você já viu jovem, adolescente, quem aqui da escola que já viu algum? Para não ficar só nas minhas palavras e não dizer que eu estou aqui inventando coisa e estou trazendo dados científicos ou coisa assim. Mas você já viu algum jovem, algum adolescente na sua escola que falou desistindo da vida ou com algum comportamento que implicaria dizer, esse jovem está tentando se matar, levanta a sua mão. Se você esteve ou está perto de alguém assim, essa palavra hoje tem a ver com você. Essa palavra hoje tem a ver com você. eu quero falar aqui rapidamente no tempo que eu tenho sobre dois fatores que tem acentuado, irmãos, o crescimento do adoecimento mental. Rapidamente para você entender, 2015, a Organização Mundial de Saúde disse o seguinte que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. O que é uma doença incapacitante, pastor? É uma doença que te incapacita a recomeçar. É uma doença que te impede, por exemplo, de sair da sua cama e ir para a escola trabalhar, fazer coisas assim, coisas habituais. 2020 nós fomos assim, nós não só batemos a meta como batemos com tudo. Sabe por quê? Porque veio uma pandemia avassaladora que tocou, que confirmou outras pesquisas, pastor? Realizadas que apontavam um dos grandes fatores de adoecimento psíquico. Para você ter uma ideia, no Japão mais de 70 pessoas por dia tiram a própria vida. Mais de 70 pessoas e na sua maioria homens. Aí você poderia me dizer assim, mas no Japão, pastor, é porque é lá tem a cultura samurai e a cultura samurai muitas vezes o suicídio é um ato de honra. É verdade. Para você ter noção, no Japão uma pessoa que se mata o seguro paga o seguro de vida paga casos de suicídio. Então muitos homens eles se matam para salvar a família. Está endividado, então eles se matam para quê? Para fazer isso. só que as pesquisas uma pesquisa que foi feita que me chama a atenção e aonde eu quero chegar com isso com você diz o seguinte porque o interessante não eram os homens estarem fazendo isso mas os jovens irmãos 15 15 não é um menino de 15 anos ele tem tempo de relógio para recomeçar qualquer coisa que ele tem menos a vida e às vezes ele não quer viver ele não consegue viver sabe o que que os estudos mostraram isso lá em 2015? Todos sabem que o Japão é um dos países mais tecnológicos que nós conhecemos ele está na frente e uma das causas preste atenção que impulsionava as causas de suicídio no Japão entre os jovens era o isolamento tecnológico porque os jovens se envolviam tanto com a tecnologia que eles começavam a se privar de relações sociais os jovens no Japão são ótimos em tecnologia mas eles são péssimos em relações interpessoais eles não conseguem se relacionar chegando a um ponto a uma categoria de isolamento sabe que muitos deles começaram a abandonar eles não tem não conseguem se relacionar ter relações sexuais por quê? porque vai se isolando se priva não consegue mais isso 2015 aí nós chegamos em 2020 o que que teve? para coroar e para confirmar os dados estatísticos a pandemia onde todo mundo precisou se isolar e depender da tecnologia eu não sei você mas eu vi menino que a mãe gritava e dizia sai do celular dizendo eu não aguento mais isso sabe por quê? deixa eu te falar uma coisa eu e você somos gente gente precisa de gente gente precisa ter contato isso aqui estava fazendo falta a gente precisava voltar se reunir se relacionar sabe? a gente precisa olhar no olho a gente fica aqui olhando um para o outro com vontade de abraçar sabe por quê? porque no dia da aflição no dia da angústia no dia que as coisas de fato vão de mal a pior tudo que pode te ajudar é um amigo é alguém que pega na tua mão é alguém que te coloca pro colo e fala você não quer ir pro congresso mas eu vou te levar eu vou te carregar no colo eu vou me ajoelhar vou pagar um preço de oração por você é por isso que eu disse que essa mensagem eu nem pedi pra que aqueles que já tiveram esse pensamento essa intenção levantasse a mão mas eu pedi você que já viu alguém assim sabe por quê? porque aqui ao mesmo tempo que eu falo de um fator de adoecimento eu falo de um fator de solução que nós temos ele aqui nós temos em abundância sabe por quê? porque Deus é Deus de relacionamentos Deus é Deus de resgate Deus é Deus de amor Deus é Deus de compaixão é por isso que Jota dizendo o seguinte ao amigo que passa pela aflição é necessário que se levante um amigo e que esse amigo olhe pra ele com compaixão não com um dedo de acusação pai seu filho precisa de um abraço seu filho não precisa de um dedo na cara eu volto eu volto a repetir eu volto a repetir e sofrimento a gente não mete irmãos as nossas emoções são resultados das nossas experiências mas sabe o que que acontece? hoje eu e você somos enxertados somos sobrecarregados de informações de experiências de outras pessoas tem retivendor que não é dele a globalização tem seus tem seus avanços tem as suas vantagens mas a globalização também tem nos adoecidos sabe por quê? porque como eu disse no início todo dia a mídia diz pra onde você tem que colocar o foco todo dia a bíblia está dizendo o que você precisa olhar o que você precisa enxergar a que problema que você tem que dar atenção o capítulo de número 2 verso 11 ainda em Jó diz assim olha pra você ver a importância de um amigo no momento da aflição quando a gente fala de guerra enquanto Deus ministrava no meu coração eu lembrei de uma estratégia de guerra da primeira guerra mundial que eram as trincheiras uma estratégia simples mas que mudou o curso da guerra sabe por quê que eram feitas as trincheiras no campo de batalha porque os soldados eram incapazes de vencer aquilo que vinha então as trincheiras eram um buraco no parapeito onde os homens caíam dentro e ali eles se protegiam a bala o ataque passava por cima só que existia um detalhe da trincheira da vida nas trincheiras a trincheira ela salvava a vida mas a trincheira também podia matar talvez deixa eu te falar uma coisa tem dia que você quer ficar sozinho tem dia que você não quer ninguém tem dia que os conflitos lá fora são tão grandes que você entra no primeiro buraco que você vê tem dia que você quer se isolar do mundo quer se isolar de tudo sabe por quê? porque você se vê incapaz de enfrentar os conflitos lá fora os conflitos na escola os conflitos pessoais os conflitos de sexualidade os conflitos que a mídia muitas vezes coloca na minha mente na sua mente os conflitos de ver alguém perto de você os conflitos muitas vezes de ter sido abusado na infância ter sofrido uma violência sexual o conflito de não conseguir se resolver no relacionamento o conflito de não atender as expectativas dos pais e das mães o conflito de não atender as expectativas de uma sociedade que diz que você tem que ter sorte que você tem que sair tem que colocar a cara a tapa que você tem que ir que você tem que ser forte que tem que ser isso e não te respeita o direito de se sentir cansada e querer uma trincheira porque senão você vai morrer você sabe o conflito é seu ele é pessoal ele é interno às vezes ninguém ouve sabe mas ele é seu e você sabe o quanto que ele dói mas olha pra mim deixa eu te falar uma coisa sobre a trincheira os homens que passavam muito tempo dentro da trincheira eles muitas vezes morriam porque o lugar lá fora o conflito não acabava e algumas coisas não eram possíveis realizar dentro da trincheira ali eles faziam as necessidades fisiológicas deles ali eles comiam os homens que morriam caíam dentro da trincheira começavam a cheirar mal você que está dentro da trincheira você que está num isolamento você sabe do que eu estou falando no primeiro dia era conforto parece que você havia se salvado só que começou a passar o dia começou a cheirar mal e só existia uma coisa que podia trazer alívio dentro de uma trincheira era quando um amigo pulava pra dentro não estou sozinho sabe aquele amigo que fala assim eu quero ficar sozinho ei deixa eu te fazer um convite cai pra dentro porque ele está morrendo sabe aquele filho que se fechou no quarto e ele está falando não entra que eu quero ficar sozinho ei pai ei mãe um conselho pra você cai pra dentro cai pra dentro porque ele está morrendo sabe você que está vendo alguém dentro de uma trincheira emocional a minha fala pra você hoje é seja um amigo de trincheira cai pra dentro entra pra dentro porque Deus chamou você Deus te trouxe para o Comep não só pra recomeçar mas pra ser um amigo de trincheira e ajudar a muitos jovens a se reconectar com o mundo a enfrentar o conflito lá fora eu não sei você mas eu vejo um conflito que eu assisto pelo filme muitas vezes porque um olho ele fala assim ei pode ir que eu te dou a cobertura as coisas não estavam fáceis pra Jó e o conflito não era só emocional era circunstancial verso 11 do capítulo de número 2 diz assim então quando esses três amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhe sobreviera cada um veio de seu próprio lugar presta atenção que tem uma chave aqui o amigo saiu de longe é bom quando o amigo sai de longe né pra te ajudar ah mas é bom é confortante irmão lá fora o conflito pode estar do jeito que for mas quando você olha pro lado tem um rosto conhecido tem dia você não precisa ter uma solução você não precisa ter uma resposta tem gente que não cai pra dentro da trincheira pra ajudar um amigo porque ele se acha incapaz de ajudar mas olha só o verso de número 13 diz assim e quando eles levantaram os olhos de longe não o conheceram irmãos a situação de Jó é tão caótica que os amigos não o conheceram não o reconheceram o estado era tão caótico que eles não conseguiram reconhecer o amigo e quando eles viram depois você confere mas está escrito um texto ei presta atenção aqui pra mim olha pra mim quando eles viram o estado de Jó o texto diz que eles se ajoelharam se jogaram cinza sobre eles e eles ficaram por três dias olhando Jó e chorando deixa eu falar uma coisa pra você tem dia que o seu amigo não precisa de uma solução pro problema ele sabe que o conflito lá fora tem tempo pra acabar e não vai acabar hoje ele só quer alguém que entra e que chora com ele é só companhia é só uma coisa meu celular não pode dar afeto carinho atenção olho no olho é só presença irmão é só presença deixa eu te falar uma coisa a maior parte dos problemas que nós temos nós muitas vezes na tentativa de resolver nós pioramos eles pelo simples fato que nós temos pressa pra que eles se resolvam eu costumo dizer que problema tem data de vencimento irmão a gente quer resolver as coisas hoje agora fast food a gente acaba complicando acaba complicando você quer ver um exemplo prático dentro do assunto que nós estamos falando você sabe o que que mais ofende uma pessoa num posto de depressão eu falo isso porque eu estou falando com você com propriedade eu vivo isso dentro do consultório todos os dias tem dia que cliente chega pra mim revoltado sabe por quê? porque alguém tentou mostrar pra ele que a vida era muito fácil levanta a cabeça você tem tudo pra viver por que você está assim? você tem filho você tem marido você tem bom emprego por que você está assim? sofrimento a gente não mede compaixão Jota dizendo compaixão empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro eu só adquiro eu falei pra você agora que eu não conheço uma dor mais forte do que a dor da perca de um filho sem nunca ter perdido um sabe por quê? porque é o que eu sinto quando eu olho no olho de uma mãe que perdeu um filho e eu me preocupo unicamente em primeiro lugar ouvir e entender a dor isso é uma coisa que eu e você podemos fazer não queira resolver o problema da guerra eu estou falando da guerra que estamos vivendo dos problemas atuais seja apenas um amigo de trincheira vou te provar no texto eu comecei com Jó capítulo de número 14 quando Jó ele diz que um amigo deveria para o outro demonstrar compaixão depois no verso 27 ele diz que deveria cavar um buraco e colocar o amigo dentro que quer dizer apenas o escondê-lo sabe por quê? conflito pode estar armado pode estar difícil do jeito que for se você é acolhido se você é abraçado você se sente amado parece que lá fora as coisas ficam mais fáceis só que os amigos de Jó logo depois desse primeiro momento eles se comportaram como eu e você muitas vezes nos comportamos como pastor? ei começaram a tentar explicar os problemas da dor de Jó não você deve estar com pecado só pode não Jó levanta a cabeça é isso é aquilo e nós vamos ver daqui pra frente um conflito entre Jó e os seus amigos os amigos chegaram muito bem porque quando eles chegaram o que eles fizeram? olharam se compadeceram choraram sentiram a dor é bom quando alguém sente sua dor quando você vê que não está sozinha só que aí eles falam não podemos deixar nossa amiga assim deixa eu te falar não queira resolver aquilo que só Deus pode resolver tem problema que não tem solução tem problema que não tem solução tem problema que acontece na minha vida e na sua vida quer ver uma coisa que me incomoda? quando eu chego num velório e tem alguém com a síndrome messiânica que quer resolver o problema de todo mundo que olha pra pessoa que está chorando e fala assim não chora não levanta a cabeça você tem que ser forte você tem que ser forte acabei de perder meu pai acabei de perder meu filho a dor precisa ser sentida a dor precisa ser sentida uma das soluções apontadas pela OMS a respeito da depressão é que nós precisamos falar mais sobre isso nós precisamos abrir a boca falar nos consosos compartilhar nós precisamos tirar pode parecer estranho pra você eu estar aqui nessa manhã falando sobre depressão sobre saúde mental pode parecer estranho pode parecer diferente pra você só que deixa eu te falar uma coisa dois discípulos os dois erraram os dois erraram os dois caminharam com Jesus um um se conserta com Deus e é pai da igreja começa um grande ministério o outro não conseguiu recomeçar e por isso perdeu a salvação sabe por que isso acontece? e aí eu chamo a sua atenção pra importância da gente falar sobre isso aqui dentro da igreja porque o diabo é assim hoje eu quero pecar a fala dele é não tem problema não deve ter uns uns 20 anos que eu ouvi uma música de uma banda chamada Shot Santo a letra me gravou na minha mente que dizia assim ó tem nada a ver isso é normal eita coisinha que faz crente se dar mal quando você pensa em pecar a fala do diabo é essa tem nada a ver é um direito seu você pode ser feliz você tem o direito de ser feliz só meu irmão deixa eu te falar uma coisa quando você cai quando você peca a cobrança a pressão a acusação do diabo é tão grande que você não se vê no direito de recomeçar uma caminhada com Cristo então é um problema nosso sim porque estamos adoecendo sim porque estamos desesperados sim porque estamos flagelando nosso braço sim porque estamos nos jogando em comportamentos perigosos sim porque quando eu falo de dados estatísticos sobre suicídio eu não estou eu estou falando só daquilo que é computado quantos acidentes de trânsito quantas mortes podem ter acontecido por isso pelo simples fato de que a pessoa não entendeu que era possível recomeçar eu volto a repetir é melhor um cão um cão vivo do que um leão morto enquanto a vida a esperança só quem está vivo glorifica Jesus aí para eu ver pastor como eu queria ter um amigo de trincheira como eu queria ter um amigo de trincheira para que eu pudesse recomeçar e talvez seu conflito hoje seja justamente esse por que? por não ter um amigo por estar morrendo aí dentro porque o isolamento é o primeiro ato de desespero mas quando você cai lá dentro tudo que você quer é sair ninguém entra para te tirar e Jó vai nos ensinar a como lidar com isso porque Jó sofreu isso também você acha que Jó não foi abandonado? a mulher mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer os amigos cheiram ou chegam se enchem de compaixão mas daí a pouco está acusando está apontando erro está dizendo que ele fez alguma coisa errada para estar aí só isso para justificar mais um conflito sensação de abandono é o pior sentimento que existe com o abandono são esses sentimentos que vão entrando dentro da trincheira não cai ninguém morto sabe você tem um banheiro no seu isolamento só porque o sentimento esses sentimentos ruins vão tomando conta de você e a dor e o desespero às vezes te faz querer sair e se expor ao conflito para ver se como Jó disse Jó disse era melhor eu estar morto lá eu teria alívio então Jó começa a ensinar seus amigos a como se comportar ele começa a dizer ele fala olha vocês precisam ter compaixão deixa eu falar uma coisa provérbios capítulo de número 17 versículo 7 diz assim em todo o tempo ama o amigo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão chamamos uns aos outros de irmãos mas queremos nos privar de estar com eles na hora da função parece parece meio utópico né a nossa mensagem de irmandade não queremos nos posicionar diante da trincheira diante de uma trincheira onde um amigo está eu não sei qual é a sua dor e qual é a sua aflição hoje eu só sei de uma coisa Deus não me trouxe aqui para falar para a parede essa mensagem ela é para você que hoje se encontra talvez impossibilidade de recomeçar ou que nesses dias talvez falou assim olha eu não consigo mais recomeçar eu não tenho como deixa eu te falar uma coisa Jesus também se sentiu sozinho e ele falou olha eu vou para junto do pai mas eu deixarei entre vós o Espírito Santo o Consolador eu quero ministrar nesse momento dentro da sua trincheira dentro do seu isolamento ei o Espírito Santo trazendo calma trazendo paz trazendo acalento ao teu coração eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de acusação toda falácia do diabo dizendo que você não vai dar conta que não é possível que não existe para você um recomeço porque todos aqueles que estão em Cristo podem sim ser nova criatura eu quero orar com algumas pessoas eu queria que ficasse em pé você não, não, não só você que nesse momento nesse dia de hoje essa mensagem fala com você você que nesses últimos dias nesses últimos tempos pensou em desistir e talvez se sentiu acusado depois sentiu acusado porque se sentiu incapaz de recomeçar eu queria que você ficasse de pé eu quero orar com você só você que se sentiu só você que se sentiu incapaz de recomeçar nesses últimos dias talvez pensou em te tirar a própria vida talvez você perdeu coisas como o Jó perdeu não importa irmão não importa o que que era não importa se era uma figurinha ou se era uma família sofrimento não se mede você que tem passado por aflições e tem pensado em desistir por favor fique de pé eu quero orar com você nesses dias agora deixa eu te falar uma coisa permaneção de pé antes de orar Jó ainda capítulo de número 42 eu disse que Jó nos ensina a recomeçar sabe por quê? porque o Senhor mudou o cativeiro de Jó e a Bíblia diz que tudo que Jó tinha ei, olha pra mim não é palavra minha é palavra de Deus tá talvez o que você perdeu é tão grande que você se vê incapaz de recomeçar entenda que o nosso Deus é um Deus de possibilidades de recomeço a sorte de Jó foi restaurada e tudo que Jó tinha ele recebeu em dobro ele recebeu em dobro mas quanto que isso aconteceu pastor? Jó 42 isso aconteceu enquanto Jó orava pelos seus amigos quando que Jó que a Jó foi restaurada agora eu queria que os amigos de trincheira se levantassem e trouxesse uma dessas pessoas aqui à frente por favor sai do seu banco vai até alguém que está levantado e traga ele aqui você é um amigo de trincheira aleluia você que está sentado permanece em oração eu quero hoje entregar para vocês uma chave de cura sabe uma chave de cura uma chave de cura olha aqui para mim Lucas capítulo de número 10 eu quero encerrar com esse texto verso 33 e 34 irmãos você que quer ser um amigo de trincheira você que quer ser dentro da igreja restaurador emocional nas áreas das suas maiores dores está o seu ministério entenda isso lembra da empatia e você pergunta Deus por que que eu perdi por que que isso aconteceu comigo porque Deus quer te fazer entender essa dor o seu foco é essa dor o seu foco é essa dor essa dor sabe hoje hoje está jorrando sangue porque toda ferida sangra mas vai chegar um momento que vai ser só cicatriz feridas sangram cicatrizes ministram ensinamento caminho possibilidade o bom samaritano lembra que lá no início Jó disse o senhor que era necessário que houvesse compaixão ainda que o amigo avesse se desviado dos caminhos do senhor porque a gente tem esse comportamento não tá assim é porque desviou tivesse na casa de Deus ah eu acho quem está fora é você porque o samaritano irmãos presta atenção existia um homem caído na beira do caminho o caminho o caminho que leva a Cristo a beira do caminho desviado do caminho agora presta muita atenção no que eu vou dizer só se cura emocionalmente com esses três passos primeiro que vocês fizeram aproximação você não cura ninguém se ficar perto sem se aproximar é por isso que o primeiro passo é um abraço é estar junto é a presença você achava que o simples fato de estar lá caladinha não tratava nada ei você já deu o primeiro passo você já deu o primeiro passo você está aí está dentro da trincheira o segundo passo presta atenção nisso segundo passo o texto diz que o bom samaritano colocou ataduras sobre as feridas vocês sabem o que é atadura é aquele tecido que envolve a ferida deixa eu te falar uma coisa quando alguém se aproximar de você e abrir com você a sua ferida não é pra você colocar no seu whatsapp no seu instagram não é pra você contar pra outras pessoas é pra colocar atadura não passou eu contei pra orar irmão se contou pra você quem tem que orar é você ah mas eu não sei orar oração não é ministério de um outro oração como foi dito ontem é o básico é o arroz com feijão atadura depois que ele colocou atadura depois que ele colocou atadura ele colocou óleo azeite sobre a ferida deixa eu te falar uma coisa ainda há bálsamo em gileade quem cura não é você quem cura é o pai o óleo vem do espírito santo a cura vem do pai se você tem intimidade com essa pessoa apenas abrace ela nesse momento comece a orar com ela sabe por que? porque o óleo o bálsamo vai vir de gileade e depois do bálsamo depois do bálsamo vem o vinho que é a alegria eu quero declarar sobre a sua vida hoje sobre a sua ferida que Deus vai derramar azeite vai derramar óleo vai derramar óleo e vai trazer de volta a alegria a alegria a alegria do Senhor é a nossa força continue orando para lá macho o controle ainda está na palma de suas mãos eu tenho um Deus que não vai deixar salvo pra me matar de ter que tomar uma expressão que seja a situação o controle ainda está na palma de suas mãos choro durma à noite mas alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio choro durma à noite mas alegria ela vem pra mim Deus vai restaurar Deus vai restaurar não só aqueles que sofrem mas aqueles que se soltarem a vida que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o fruto não libera a vida todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei levanta com a mão se você não for você vai sentar quem é libera não floresça que não haja fruto na vida e o fruto tudo na vida me dá todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei eu me alegrarei eu me alegrarei De alegria, de alegria, de paz Não esperam muito lá A vida se alegre A não floreça Que não haja fruto da rede E o fruto da origem A vida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei A vida Que a gente irá A não floreça Que não haja fruto da rede E o fruto da liberdade Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ei Deixa eu te falar mais uma coisa João Cortes hoje diz o seguinte Que no Senhor Que no amor Não há medo Antes O perfeito amor Lança fora Todo o medo Mas deixa eu te falar uma coisa Que talvez você não tenha parado pra pensar Você nunca vai ver Deus abraçando alguém dessa forma na rua Você nunca vai ver Deus De fato Fazer o que você está fazendo agora Quem tem que fazer isso Sou eu e você O mundo carece de amor Mas eu e você Temos que amar o mundo Temos que amar uns aos outros Não só de palavras Mas de ações Antes de você voltar pro seu lugar Sei que já foi feito um apelo aqui ontem Mas talvez você não tenha feito isso Talvez você veio pra esse congresso Carregado por um amigo E simplesmente Porque você não conseguiu dizer não pra ele Mas você entende Que você estava à beira do caminho Mas que hoje Você entendeu o amor de Deus Você entendeu que sozinho você não consegue Deixa eu te falar uma coisa Você não tem que andar sozinho Você não tem que ser forte Você não tem que ser forte Muitas vezes queremos ser forte Mostrar pra Deus que a gente pode Não, ele quer que a gente mostre a fraqueza A fragilidade Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Só quem entende Que precisa ainda fazer uma entrega Estava à beira do caminho Ou talvez nem conheça o caminho Dá mais um passo por favor Fica aqui à frente Quero orar mais uma vez com você Uma pessoa Duas pessoas Talvez você está dentro da igreja Mas está à beira do caminho Se aproxima o máximo por favor Os outros dão um passo atrás Antes de orar com esses aqui Deixa eu falar uma coisa pra você Amigo de trincheira Ela vem pela manhã Aproximou Colocou atadura Seu problema é meu problema Sua vitória é minha vitória Sua derrota também é minha derrota Se compadeceu Teve compaixão Trincheira Oração Jejum Mas perceba Que o bom samaritano Pegou Levou até um hotel Colocou lá E investiu Olha, eu vou deixar um dinheiro aqui Você cuida Se não der Eu volto Não adianta você querer ser amigo de trincheira Evangelista Ir pra escola Ganhar almas Pra Jesus Se você não estiver disposto A pagar o preço Tem que pagar o preço Jejum Oração Leitura da palavra Tempo Tomar um café junto Presença No dia da trincheira Lembra? É só um amigo Que pode acalentar Você que está aí atrás Estenda suas mãos pra cá Eu quero orar antes com você Espírito Santo Eu creio, Pai Que amigos de trincheira São levantados aqui hoje Homens, mulheres Evangelistas Companheiros Amigos da batalha Homens que serão, Senhor Deus Soldados de resgate Dentro das universidades Dentro das escolas Homens que olharão para os outros Cheios de compaixão Eu creio, Senhor E eu te peço, Senhor Ministro E Senhor Deus Sobre eles hoje A alegria do Senhor Porque a alegria do Senhor É a nossa força Eu sei que vai ter dia Que o cansaço vai vir Aflição, pensamento Que desistir O roubo vai vir Mas revista eles hoje De força Ousadia E coragem Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Pai, em nome de Jesus Como igreja do Senhor Todos levantem as suas mãos agora Peço que as pessoas Estão aceitando a Cristo aqui Aceitar Jesus É bonito demais Dificilmente, irmãos Em uma ministração minha Eu faço isso aqui Os meninos que são da minha igreja Sabem disso Sabe por quê? Fazer apelo Chamar a gente na frente Oferecer a glória Para Jesus É fácil Eu quero ver esse povo Batizando Ministrando Eu estou mais interessado Que eles permaneçam No caminho Do que eles façam Uma amostra Do que é o poder De Jesus Eu quero te ver Ministrando a palavra Mas eu tenho que pagar Um preço de oração Por você Ore por esses jovens agora Senhor, em nome de Jesus Deus Pai, eu apresento Nesse momento Toda dor Toda aflição Repreenda agora Senhor O sentimento da culpa O medo Senhor Pai, em nome de Jesus Eu ministro O verdadeiro amor Pai, em nome de Jesus Ó Deus Eu ministro sobre esses jovens Ó Senhor Deus O amor A compaixão O espírito do resgate Eu ministro Recomeço 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 Ó Senhor Nós sabemos Que tudo que nós precisamos É entrar no ciclo Do recomeço Pai, em nome de Jesus Toda dificuldade Eu coloco diante da cruz Toda dificuldade Senhor Deus Onde há dor Onde há aflição Eu ministro agora O óleo Da unção A alegria Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Toda vez eu me alegrarei Toda vez eu me alegrarei Toda vez eu me alegrarei Toda vida eu me aleijarei Amém